Você sabe como a economia vai sobreviver ao coronavírus? Com a ajuda de todos os consumidores. Exatamente isso porque os pequenos negócios responsáveis por mais da metade do emprego formal no país e por quase um terço de toda a nossa riqueza, precisam de você para continuar existindo. A crise já chegou aí na sua casa? Alguém já perdeu o emprego, diminuiu o salário? Então, nesse momento difícil, eu quero ressaltar a importância do consumo consciente, valorizando empreendedores e apoiando ainda mais as empresas da nossa cidade, da nossa Batatais. Durante essa temporada de isolamento, o distanciamento social e as quarentenas que são impostas aí pelo governo são boas para a saúde da comunidade, sem dúvida alguma. Mas são péssimas para a saúde das pequenas empresas, que sofrem ao verem suas vendas, diminuindo a cada dia, a cada vez mais. O Dia das Mães está chegando aí e uma dica, que tal antecipar a compra do presente da sua mãe? O Dia dos Namorados também está chegando aí, que tal antecipar essa compra? Não vai deixar para a última hora, para virar tumulto. Antecipe a compra do presente. Nesse momento, evite comprar em lojas virtuais e sites que não contribuem com a economia local. Você sabe do que eu estou falando. Os comerciantes de Batatais não estão medindo esforços para oferecer uma venda segura, seguindo normas de saúde, higiene e também segurança. Vocês estão vendo isso, né? E a sua mãe vai ficar orgulhosa de saber que você comprou o presente dela aqui em Batatais e está ajudando o nosso comércio, a nossa economia. A economia vai sobreviver ao coronavírus com a ajuda de todos. Vamos estibular a economia comprando no comércio local, juntos? E enfrentar a crise do coronavírus, todos? Então, ótimo! Boas compras e boas vendas para você. Paz e bem!